A CIDADE NO BRASIL Não terão vigor, não terão saúde E aí é hora de demonstrar o amor Que um dia ele te oferecia Mas a base desse amor que virá o dia É o respeito, é a referência Então se os pais não se impuserem hoje Não esperem amor no futuro, porque não terá Então o pai e a mãe que é frouxo hoje, no futuro Não terá o amor no filho Porque se você não consegue temer a Deus Respeitar a Deus, reverenciar a Deus Como você pode amá-lo? Não ama E a palavra de Deus não ia dizer que O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria E pra você amar a Deus você precisa ser sábio E pra ser sábio, precisa ter medo Então a vida é toda encaixada A vida é toda Amarrada Porque não existe brecha Então se você não respeita o seu pai hoje Se você não respeita a sua mãe Se os seus filhos não têm reverência a você Se quando você está falando com ele Ou ensinando algo Você não vê um brilho nos olhos dele Não esperem amor no futuro Porque você está cometendo E não pense você que é filho Que os seus pais precisam do seu amor Pra alguma coisa Hoje Porque não precisa Se bem que existem uns pais no terra Que precisam Se o filho falar que não ama O pai chora Deprime Oprime Quer separar da esposa E a mulher a mesma coisa Como se dependesse do amor do filho Não depende E aí o filho acaba tomando a rédea E o pai e a mãe viram a maior rédea Nós precisamos nos impor Os dias de hoje Porque senão eles vão se impor Eles vão preponderar São pessoas É uma palavra que parece Que eu estou dando munição para os filhos Mas eu não estou Parece que eu estou oprimindo os pais Mas eu não estou Porque o propósito da palavra de Deus É unir o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Mas a palavra cortou no meu coração primeiro E cada um conhece o seu filho Tem filhos que precisam ouvir Todo dia que ele é inteligente Tem filhos que você precisa Quebrar a esperminha dele todo dia Porque ele acha que é o óspero Do século XXI E cada um conhece o seu filho Mas que ele não pode perder O respeito por você Os filhos não podem deixar De reverenciar os pais De honrá-los De reconhecer o sacrifício A luta O dia a dia O sofrimento Por menos que ele te dê Ele está te dando o melhor Por menos posição que ele tem De te oferecer O que o seu colega De repente tem Saiba Que ele está te dando O melhor Porque Nenhum pai que tinha filho Nenhum pai que teve a Deus Tinha filho Para largar a própria sorte Nós estamos aqui Entre homens e mulheres Eu confesso que eu Fui criado sem o meu pai Sem minha mãe E a minha avó Tudo que ela me dava Aos meus olhos Era ruim Porque pensa Minhas colegas ganhavam o que? Ela me dava uma sandália de velho Uma sandália que Porque ela pensava Na duração da sandália Naquela época Ninguém usava sandália Ela contava Um chinelo bege Que ela via na feira Mas era forte Era resistente Mas era melhor Para dar continuidade Eu escondia aquilo Eu preferia andar descalço As pessoas que me conhecem De pequeno Sabem que eu Andava por onde a gente Mãe descalço Para não andar para o chinelo E às vezes eu escondia O chinelo no mato Ia para a rua descalço Porque senão as colegas Iam me zoar com o chinelo Mas eu sabia que a minha voz Estava me dando melhor E eu busquei honrá-la Até nos últimos dias Da vida dela Porque ela me deu o melhor Se não fosse ela Hoje não era nada Não seja muita coisa Mas o pouco que eu sou Eu louvo a Deus Pela vida dela Então a gente precisa entender isso De repente De repente o teu tênis Na aula da moda De repente a roupa que você usa Não é que o seu colega usa Mas sabe que os seus pais Estão te dando Não queira uma liberdade Que vai te levar Para a libertinagem Não abra a mão De viver cada ciclo Da sua infância Da sua juventude Porque tem esses também Que pensam Eu vou começar a trabalhar E aí acabou Ninguém me manda mais Você está rompendo o ciclo Porque hoje é o tempo De estudar Para no futuro Quando começar a trabalhar Ter um trabalho legal Somente o Deus forte Cria regras E é por isso que Deus Deixou regras de fé E de prática para nós Porque Ele é o Deus Dos deuses Ele não nos opri A palavra de Deus Chegando a dizer Que Jesus nos libertou Para que de fato Sejamos livres Nós precisamos saber Quem nós somos Para nós entendermos Onde nós iremos chegar Se você não souber Quem é em Deus Agora O seu futuro Está aquém Daquilo que Deus Está preparando Para nós A palavra de Deus Chegando a dizer Em Jeremias No capítulo 29 Versículo 11 Eu abençoe o pensamento Que tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para nos dar Um futuro E uma esperança Vai ter uma adição Que vai dizer Para nos dar O fim que desejais E aí no versículo 12 Vai dizer assim Então me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvireis Me escarriês E me encontrareis Quando me buscais De toda a vossa oração Versículo 13 Vai dizer Capítulo 29 Versículo 13 Direto seria achado de vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa Sorte Então A gente vê que Deus Ele tem um meio Um início Um meio E um fim Arquitetado Preparado Minuciosamente Para cada um de nós Não importa a idade Não importa a condição financeira Não importa o nível Intelectual Deus Ele tem arquitetado Um início Um meio E um fim Para nós E é de paz E não de nós O que nós precisamos Paulo? Permanecer no centro Da vontade de Deus Não se distrair Como colorido do mundo Não se distrair Quando o seu pai Disser para você Que não Porque nós somos Muito eufóricos Quando novos Nós somos Muito empolgados Quando novos Só que a euforia Ela leva a debilidade Toda essa euforia Leva A debilidade Você fica frágil Mentalmente Você fica vulnerável Psicologicamente Quando está eufórico Quando está possuído Pelos seus sentimentos Então Os seus sentimentos Vão te levar Por caminhos Que você não vai conseguir Chegar no fim De paz Então Deus Ele tem Caminhos de paz Para nós A palavra de Deus Chega a dizer Que Jesus é o caminho A verdade E a vida Não existe vida Para Deus Nós precisamos É seguir O norte Que o Senhor Deixou Para nós seguirmos Ele disse Eu vou para o Pai Mas não nos deixarei só Enviarei o Consolador E ele Vos guiará Em toda a verdade Permita que o Espírito Santo Guie seu caminho Permita que o Espírito Santo Guie seus caminhos Por mais beleza Que haja no mundo Por mais colorido Que haja no mundo Não se compara Com a vida de santidade De separação Que Deus tem Em arquitetário Para cada um de nós Independente da idade Porque Deus Ele nos escolheu No vento Da nossa vida Quando nós ainda Éramos sem forma Deus já tinha Pronto Para nossa vida Nós precisamos Acreditar nisso Então quando eu disse Que a gente pode errar A gente pode errar Só que como Nós ouvimos A voz do Senhor Nós não podemos Endurecer Nossas sentias Nós temos que dar Atenção Agora no Senhor Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri